Desde que eu era menino novo, filhote recém saído da casca, eu me pergunto o que tem o ovo a ver com a tal da festa da Páscoa. Mas quem sou eu pra meter o bedelho ou querer suscitar um debate? Só sei dizer que o pobre coelho, de pelo branquinho e de olho vermelho, não põe ovo de chocolate. Na verdade, não põe ovo em nenhum. Quem põe ovo pra mim é galinha. Veja só que fato incomum. Será que é tudo uma pegadinha? Mas se a gente pesquisar mais a fundo, logo percebe quem foi mais ligeiro. Coelho não tira o pecado do mundo. Isso é trabalho para o cordeiro. E a história do cordeiro é antiga, mas velha é que andar pra frente. Mas hoje em dia o povo não liga. Tá muito ocupado enchendo a barriga com as guloseimas do presente. Mas não quero atrasar a sua janta, nem secar minha garganta. Já digo pra não ser prolixo que a Páscoa era evento fixo muito antes da história santa lá contada pelo Mel Gibson. A Páscoa tem seu primeiro registro, a Bíblia conta em seus relatos, uns 15 séculos antes de Cristo, padecer sobre Pons Pilatos. O caos começa quando Israel, povo escolhido pelo próprio Deus, perecendo escravo de um rei cruel, levanta um clamor ao Senhor do céu, que decide agir em favor dos seus. Veja isso, Senhor, veja só. Conhecendo teus preceitos de cor, e nos castiga ainda assim, faraó. Olho em lágrima e garganta em nó, joelho no chão e rosto no pó, como livrou a família de lor. Piedade, Senhor, tenha dor. A prece de um coração contrito não despreza, meu Deus bendito. Os seus inimigos ele esmaga, se precisa ele manda praga, como as dez lançadas no Egito, com o Moisés liderando a saga. Mas nove pragas não bastaram, pra dobrar o rei orgulhoso, que iria pagar muito caro, por modo de ser tão teimoso. E o rei que se achava divino, chorou feito qualquer menino, e ao final da décima praga, sentiu a dor mais amarga, que nos pode guardar o destino. A morte passou pelo Egito, visitando filhos e filhas, e levou de modo irrestrito, o primogênito de cada família. E como a nação de Israel, no território do Egito habitava, do mesmo decreto tornou-se réu pela morte que por lá pairava. Mas Deus não queria seu povo morto por seu próprio decreto, por isso fez um decreto novo, salvando aqueles que lhe têm afeto. O sacrifício é o que importa. Escolha um cordeiro, filhote de ovelha, e passa seu sangue nos umbrais da porta. Tal casa não terá gente morta, se a porta de sangue estiver vermelha. A palavra Páscoa significa passagem, pois a morte ao passar pelo Egito, viu o sangue e entendeu a mensagem, que devia seguir viagem, conforme o Senhor já havia dito. O cardápio da Páscoa é cordeiro, e uma salada de erva amarga, pois amargo foi seu cativeiro, e salvos foram da última praga. Pois agora ficou difícil. Você pode ter pensado, o que Jesus tem a ver com isso, lá no filme do Mel Gibson, se a Páscoa foi lá no passado? A Páscoa no Antigo Egito apenas anunciava um sacrifício ainda mais bendito de quem se faria maldito, por aqueles que tanto amavam. Assim como o sangue do cordeiro poupou de Israel a vida, o sangue de Cristo no madeiro, nos livros da morte tão merecida. Ao ver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a morte passou por cima. Ao ver o sangue de Cristo na minha vida torta, a morte passa igualando a rima. A maioria defende isso, que a Páscoa é doce que nem chocolate. Só que não tem doçura no sacrifício. Mas que a maioria não se debate. Quando Deus disse para comer erva amarga, Ele não pediu, era mandamento. Pois Ele sabia que a pior praga é a ingratidão do esquecimento. Uma geração que altera a lei, pra nunca ser contrariada, não consegue se lembrar de um rei que não seja a sua própria mesada. Mas eu me lembro do que fizeste, que não foi doce morrer por mim. Não farei doce, sou cabra da peste. Serei fiel até o fim. Serei fiel até o fim.